O ministro Haroldo Cedras do Tribunal de Contas da União determinou que a empresa Braskem e órgãos do governo federal ligados ao meio ambiente e a fiscalização da atividade mineradora no país prestem informações em cinco dias sobre as medidas tomadas para calcular os danos e a reparação pela exploração do minério salgema em Maceió. Dentro desse período, os órgãos devem informar a atuação de cada um para a devida quantificação e reparação dos danos causados à União na capital alagoana. O despacho do ministro também informa que a celebração ou a anuência de novos acordos sem a devida quantificação dos danos causados poderá resultar em responsabilização pelo TCU. A decisão do ministro do TCU foi dada em representação apresentada pelo senador Renan Calheiros. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas E o Laboratório de Aquicultura e Ecologia Aquática da UFAO informaram em coletiva à imprensa que não houve alteração na qualidade da água da Lagoa Mundau após o rompimento da mina 18 no bairro do Mutange, em Maceió. Os dados foram coletados do dia 2 até o dia 11 de dezembro, um dia após o rompimento da mina. E segundo a universidade, não há nenhum fator que comprove que a mina 18, pelo menos nesse momento, tenha ocasionado impacto na água da lagoa. Ainda segundo a UFAO, os compostos químicos encontrados acima do limite são resultado do uso de fertilizantes e de esgoto ao longo da laguna e não tem relação com a mina. O local seguirá sendo monitorado pela universidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti